Eu estive há pouco tempo atrás agora, algumas horas atrás, no hospital pediátrico aqui de Zaporizhia, falando com civis, famílias que chegaram até aqui trazendo seus filhos feridos. A maior parte delas feridas com estilhaços de bomba, principalmente nas pernas, no tórax e na cabeça. O caso é muito difícil, é uma maldade, severedita de diferentes tipos de bomba. órgãos, a maioria dos filhos terão desigualdade no futuro. Eu não consigo entender porque nós vivemos em 2022. Ninguém sabe por que a necessidade de viver. Eu tenho um pouco experiência, porque talvez essa guerra começou em 2014. Mas agora o número de casos aumenta. Qual foi a sua vida diária, sua vida diária? A nossa vida foi mudada por isso. Mas nós temos o mesmo trabalho todos os dias. Nós começamos a examinar pacientes, trabalhando na sala de operação, falando com jornalistas. É terrível. A nossa vida mudou. Na minha opinião, não vai ser o mesmo no futuro. Infelizmente. a nossa vida. A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida. A nossa vida é. Amém.